Há mais de 100 anos atrás, uma mensagem é revelada à humanidade. Mas o que ninguém sabe é que essa mensagem está se cumprindo nos dias de hoje e tem a ver com você. Oi gente, eu sou o Tiago Benetti e estou aqui no nosso último pedaço do contexto histórico de Nossa Senhora de Fátima. É uma pena, né? Foi ótimo estar com vocês diante desse mergulho que nós vivemos, quase que uma viagem a Portugal e a parte histórica de Nossa Senhora de Fátima. E eu quero falar hoje para vocês sobre o segredo de Fátima nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, porém, que elevamos os olhos para o céu e contemplamos o brilho desses primeiros fiéis devotos da Virgem de Fátima, somos quase levados espontaneamente a refletir também sobre o gênero da vida que tiveram essas crianças. Sobre como se santificaram esses pequeninos, desprezados pelo mundo, mas eleitos por Deus e por sua Santíssima Mãe. E se tomarmos em mão a famosa memória da irmã Lúcia, que vocês viram muitas partes que nós recitamos aqui, descobrimos que uma das coisas mais impressionantes sobre aqueles servos de Deus, a própria alma de Deus. A mensagem de salvação que a Virgem trazia a Portugal destinava-se, na verdade, ao mundo inteiro e ela é atual. Mas também, antes de tudo, aquelas três crianças pastorzinhas que foram escolhidas. Veja bem, elas cooperando com a graça do alto puderam livrar com as suas orações, em pequenas penitências, milhares de almas do inferno eterno. O que nós estamos esperando para fazer isso? Se essas três criancinhas, mal tendo chegado à idade do entendimento, se deixaram trespassar pela urgência da salvação das almas, o que nós estamos a fazer? O que nós estamos esperando para fazer essas orações? Se três pequenas almas sararam com seus esforços tantas almas feridas pelo pecado, pela guerra, o que nós, o que nós, que fomos ungidos com o sacramento da confirmação e feitos, portanto, soldados de Cristo, estamos fazendo com a nossa vocação? Assim, pois, como a mensagem de Fátima impeliu aquelas crianças, assim como o amor de Cristo impulsionava os primeiros cristãos, também nós devemos deixar-nos converter nesse mês, Mariana, pelo apelo da bem-aventurada Virgem Santíssima, pelo apelo do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos pede que oremos nesse mês de maio, o tempo inteiro. Quereis oferecer-vos a Deus em todo ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, a súplica pela conversão dos pecados? A resposta desse chamado compete a cada um de nós individualmente, que nós possamos olhar para esses pequenos pastores e enxergar a graça da salvação, sendo puros de coração como eles, buscando a oração, buscando a intimidade com Deus, buscando a Santa Eucaristia e que tudo isso possa fazer um grande significado sobre a sua vida. Espero que você tenha verdadeiramente adquirido uma grande viagem a esse segredo de Fátima e que tudo aquilo que você vivenciou até agora, comigo, com o Padre Erasmo, com a oração do Santo Terço, possa trazer muitas bênçãos sobre a sua vida. Que Deus abençoe vocês e que nós possamos nos encontrar nos próximos projetos de Nossa Senhora, nos próximos projetos dessa igreja, nos próximos projetos de evangelização. O Santuário Sagrada Família agradece e que nós possamos juntos viver sempre o especial de Deus para as nossas vidas. Oi, gente! É o nono dia da nossa reflexão. O que é isso? O nono dia já terminando. Olha, eu estou segurando aqui as lágrimas, viu? Se sair aqui, vocês se embuchar aqui um pouco, vocês não levem a mal. O nono dia é Qual a importância de Nossa Senhora em nossas vidas? Qual a importância? A importância de Nossa Senhora. Quando nós pegamos a Sagrada Escritura, nós vamos encontrar lá, no Evangelho de São Lucas, principalmente, Quando o anjo veio e disse, Maria, tu fostes escolhida. Palavra-chave. Maria é escolhida de Deus. Escolhida. Escolhida para quê? Para ser a mãe do Salvador. A mãe do cuidador. A mãe do nosso guia, do nosso pastor. E aí nós vamos encontrar, então, lá em São João, Dizendo que Deus amou tanto o mundo, Tanto, Que enviou seu próprio filho ao mundo, Não para condenar o mundo, Mas que o mundo seja salvo por ele. Então, Deus escolheu esta mulher maravilhosa. Poderia ser outra mulher. Foi ela. Escolheu São José. E enviou seu filho. Seu filho para ser o grande desatador de nós. E a mãe é a desatadora de nós. É tanto que Nossa Senhora, O primeiro trabalho dela é ir para dentro da casa de uma família. Nossa Senhora foi enviada ao mundo para a casa de Isabel. A casa de Isabel de Zacarias representa o mundo, Representa nossas casas. Por isso que nós nos sentimos tão próximos de Nossa Senhora. Todos os nossos vexames, dores, nós clamamos. Eu conheço tantas pessoas que dizem, Padre, o que seria de mim sem a intercessão de Nossa Senhora? O que eu sinto, irmãos e irmãs, É que Nossa Senhora é de dentro das nossas casas. Ela é a mãe das mães. Ela é a mãe cuidadora. A mãe zeladora. Daí a importância. Eu me lembro de uma senhora comentando comigo, Falou, Padre, Eu acompanhei todos os áudios que o Senhor fez sobre Nossa Senhora. E a impressão que me dá é que o Senhor conhece Nossa Senhora, Conviveu com Nossa Senhora e fala todos os dias com Nossa Senhora. Aquilo me chamou a atenção. Porque quem sou eu? Se bem que eu gostaria, né, gente? De ter convivido com Nossa Senhora de carne e osso, é claro. Conviveu todos os dias. Mas é porque ela é uma mãe. E você deve estar se perguntando, Padre, eu tenho muita dificuldade com Nossa Senhora. Talvez seja, não estou dizendo que é, Mas de repente você não teve uma experiência tão sadia com a sua mãe, A sua mãe de sangue. E de repente, então, Esse afastamento, Essa dificuldade que você tem com sua mãe, Tem trazido essa dificuldade com Nossa Senhora. Então eu oriento a você. Procure a Eucaristia. Procure a palavra de Deus. Procure o Santo Rosário. Procure a Confissão. Reze seu terço. Você aí em casa, Tem a imagem de Nossa Senhora? Você pode escolher. Escolha uma das devoções. Nós temos tanto, Nossa Senhora Desatadora de nós. Fátima, Aparecida. E aí você adquira uma imagem, Coloque, Faça o seu oratório. Faça a sua mini igreja. Nós somos essa igreja. Esse templo de Deus. Então, Eu suplico a intercessão de Nossa Senhora. E ela quer morar na sua casa, viu? Ela quer morar na sua vida. Que Nossa Senhora permaneça com você. E vocês receberão tantos milagres. Claro que você já recebeu milagres aí, ao longo desses dias. Mas, receberão muito mais. Que Nossa Senhora nos ajude nessa caminhada, Hoje e sempre. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado Nossa Mãezinha de Fátima. E o choro está aqui, ó. Está aqui o sorriso aqui e o choro aqui. Amém! E não se esqueça que eu amo vocês. Queridos irmãos e irmãs, Vamos rezar o nosso Santo Terço, Dedicado a Nossa Mãezinha, Nossa Senhora de Fátima. Quero convidá-los para o nosso Invocação. Pelo sinal da Santa Cruz, Livrai-nos Deus, Nosso Senhor, Dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vamos rezar o nosso oferecimento. Divino Jesus, nós oferecemos este Terço, Que vamos rezar, Meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedem-nos, Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima, As virtudes que nos são necessárias, Para bem rezá-lo, E as graças de ganharmos as indulgências Desta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo Dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, Contra o Imaculado Coração de Maria, Pela paz do mundo, Pela conversão dos pecadores, Pelas almas do purgatório, Pelas intenções do nosso Santo Padre, O Papa Francisco, Pelo aumento e santificação do clero, Pela santificação das famílias, Pelas missões, Pelos doentes, Pelos agonizantes, Por aqueles que pediram as nossas orações, Por todas as nossas intenções particulares, As suas intenções, Pelo nosso querido Brasil, E pelo o mundo. Vamos rezar agora o nosso creio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Ponço Pilato, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Vamos rezar agora em louvor, A Santíssima Trindade, Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho, Ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos, Livrai do fogo do inferno, Levai as almas todas para os céus, E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, Da vossa divina misericórdia e compaixão, Nossa Senhora de Fátima e São José, Rogai por nós. Contemplamos agora os mistérios gloriosos. O primeiro mistério é a ressurreição de Jesus. Mateus 28, do primeiro ao décimo. Depois do sábado, Quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, Rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago, E suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, Os guardas pensaram que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres, Não temais. Sei que procurais Jesus, Que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde e vede o lugar em que ele repousou. Ide depressa e dizei aos discípulos Que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o aveis de rever. Eu vou-lhe disse. Elas se afastaram prontamente do túmulo Com certo receio, Mas ao mesmo tempo com alegria. E correram a dar a boa nova aos discípulos. Nesse momento, Jesus apresentou-se diante delas E disse-lhes, Salve! Aproximaram-se elas E prostadas diante dele, Beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus, Não temais. Ide dizer aos meus irmãos Que se dirigam à Galileia, Pois é lá que eles me verão. Pai nosso que estás nos céus santificados, Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai, nos livrai do fogo do inferno, Levai as almas todas para os céus, E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem Da vossa divina misericórdia e compaixão. Nossa Senhora de Fátima e São José, Rogai por nós. O segundo mistério glorioso, A ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Ato dos Apóstolos, capítulo 1, versículos dos 6 ao 11. Assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, é por ventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, Não vos pertence a vós saber os tempos Nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, Mas descerá sobre vós o Espírito Santo E vos dará força, E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Em toda a Judéia e Samaria, E até os confins do mundo. Dizendo isso, Elevou-se da terra a vista deles, E uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, Vendo-o afastar-se para o céu, Eis que lhes apareceram dois homens, Vestidos de branco, Que lhe disseram, Por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, Voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre, Amém. Ó meu Jesus, Perdoai, nos livrai do fogo do inferno, Levai as almas todas para os céus, E socorrei principalmente aquelas Que mais precisarem da vossa divina misericórdia e compaixão. Nossa Senhora de Fátima, E São José, Rogai por nós, O terceiro mistério glorioso A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos e Nossa Senhora Em ato dos apóstolos Capítulo 1, versículos do 12 ao 14 E capítulo 2, do 1 ao 4 Voltaram eles então para Jerusalém Do monte chamado das Oliveiras Que fica perto de Jerusalém Distante uma jornada de sábado Tendo entrado no cenáculo Subiram ao quarto de cima Onde costumavam permanecer Eram eles Pedro e João Tiago André Felipe Tomé Bartolomeu Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão O zelador E Judas Irmão de Tiago Todos eles Perseveraram Unanimente na oração Juntamente com as mulheres Entre elas Maria Mãe de Jesus E os irmãos dele Chegando o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar De repente Veio do céu um ruído Como se soprasse um vento impetuoso E encheu toda a casa Onde estavam sentados Apareceu-lhes então Uma espécie de línguas de fogo Que se repartiram E pousaram Sobre cada um deles Ficaram todos Cheios do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme O Espírito Santo Lhes concedia Que falassem Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Amém ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai Nos livrai Do fogo do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa divina Misericórdia E compaixão Nossa Senhora De Fátima E São José Rogai por nós Quarto mistério E gloriosa Assunção De Nossa Senhora Ao Céu Lucas capítulo 1 Versículos Do 48 Ao 49 Porque olhou para sua pobre serva Por isso Desde agora Me proclamarão Bem-aventurada Todas as gerações Porque realizou em mim Maravilhas Aquele que é poderoso E cujo nome É Santo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça E bendita sois vós Socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa divina misericórdia E compaixão Nossa Senhora de Fátima E São José Rogai por nós O quinto mistério glorioso Contemplamos A coroação de Nossa Senhora Como Rainha dos Céus E da Terra Apocalipse 2 Do 1 ao 17 Apocalipse 2 Apareceu em seguida Um grande sinal no céu Uma mulher Revestida do sol A lua Debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa De 12 estrelas Estava grávida E gritava de dores Sentindo as angústias De dar à luz Depois Apareceu outro sinal no céu Um grande dragão vermelho Com sete cabeças E dez chifres E nas cabeças Sete coroas Varria com sua cauda Uma terça parte Das estrelas do céu E as atirou à terra Esse dragão Deteve-se diante da mulher Que estava para dar à luz Afim de que Quando ela desse à luz Lhe devorasse o filho Ela deu à luz Um filho Um menino Aquele que deve reger Todas as nações pagãs Com cetro de ferro Mas seu filho Foi arrebatado Para junto de Deus E do seu trono A mulher fugiu então Para o deserto Onde Deus lhe tinha Preparado um retiro Para ir ser sustentada Por mil duzentos e sessenta dias Houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos Tiveram de combater o dragão O dragão e seus anjos Travaram combate Mas não prevaleceram E já não houve lugar No céu para eles Foi então precipitado O grande dragão A primitiva serpente Chamado demônio E Satanás O sedutor do mundo inteiro Foi precipitado na terra E com eles os seus anjos Eu ouvi no céu Uma voz forte que dizia Agora chegou a salvação O poder E a realeza de nosso Deus Assim como a autoridade De seu Cristo Porque foi precipitado O acusador de nossos irmãos Que os acusava dia e noite Diante de nosso Deus Mas estes Venceram-no Por causa do sangue do cordeiro E de seu eloquente testemunho Desprezaram a vida Até aceitar a morte Por isso Alegrai-vos Ó céus E todos que aí habitais Mas ó terra E mar Cuidado Porque o demônio Desceu para vós Cheio de grande ira Sabendo que o povo Também lhe resta O dragão Vendo que fora precipitado Na terra Perseguiu a mulher Que dera à luz O menino Mas à mulher Foram dadas Duas asas De grande águia Afim de voar Para o deserto Para o lugar De seu retiro Onde é alimentada Por um tempo Dois tempos E a metade De um tempo Fora do alcance Da cabeça Da serpente A serpente Vomitou contra a mulher Um rio de água Para fazê-la Submergir A terra Porém Acudiu A mulher Abrindo a boca Para engolir O rio Que o dragão Vomitara Este então Se irritou Contra a mulher E foi fazer guerra Ao resto De sua descendência Aos que guardam Os mandamentos De Deus E tem o testemunho De Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai Nos livrai Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para os céus E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa divina Misericórdia E compaixão Nossa Senhora De Fátima E São José Rogai por nós Vamos o nosso Agradecimento Ao nosso Santo Terço Agradecimento Infinitas graças Os damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos Liberais Dignai-vos Agora para sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso Poderoso Amparo E para mais Os obrigá-vos Saudamos Com a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degradados Filhos de Eva A vós Suspirando E gemendo E chorando Neste vale De lágrima E após Advogada Nossa Esses vossos Olhos Misericordiosos A nós Vovei E depois Deste Desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Vento Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos De alcançar as promessas De Cristo Amém E assim nós encerramos O nosso santo E querido Terço A Nossa Senhora De Fátima Vamos encerrá-lo Como começamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado A sua Mãe Santíssima Nossa Senhora De Fátima Amém 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 Amém